como é que nós vamos resolver isso vou ver se eu consigo eu mesmo tirar agora tem que ver se o cavalo não vai correr atrás de mim passa, passa, passa meu Deus do céu coitadinho passa, passa, passa passa o que é que eu vou arrumar aqui agora, hein? tem que esperar chegar alguém sozinho eu não vou conseguir fazer isso parece que ela é mansa se eu não tomar um coiso aqui peraí que eu vou tentar te ajudar se eu não tomar um coiso e não lembra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL